E aí galera, beleza? Ocasio na área e hoje eu estou aqui para fazer mais uma aventura no Minecraft Hardcore em um mundo cheio de dinossauros. E dessa vez, os perigos são ainda maiores. Eu irei procurar e capturar diversas espécies de dinossauros carnívoros. Depois eu irei construir um gigantesco zoológico para colocar todos eles. Será que eu irei conseguir capturar essas criaturas pré-históricas super perigosas no modo Hardcore? Oi, então sejam bem-vindos ao filme Minecraft Jurássico! Deixa o like no início do vídeo. Oi galera, olha eu de novo aqui na série dos dinossauros. E olha só onde que eu estou. Eu estou no meu antigo mundo, onde eu peguei diversos dinossauros marinhos para fazer esse gigantesco zoológico. Mas eu estou aqui por um propósito, tá galera? Eu não irei começar aqui. Esse aqui não vai ser o zoológico dos dinossauros carnívoros. Eu resolvi fazer o zoológico dos dinossauros carnívoros nesse mesmo mundo aqui. Porque no final dessa aventura, eu estarei disponibilizando um modpack para vocês. Então se eu deixar tudo em um único mundo, vocês irão poder visitar o zoológico dos dinossauros aquáticos e dos dinossauros carnívoros. Mas eu irei fazer o zoológico dos dinossauros carnívoros em um local bem distante. Mas não se preocupe, eu vou salvar todas as coordenadas para vocês. E eu já estou com essa armadura de diamante aqui e eu fiquei pensando. Mano, eu jogo ela fora ou então eu continuo desse jeito aqui mesmo? Não sei. Então deixa aí nos comentários. É vocês que decidem. O que eu sei é que eu irei capturar muitos dinossauros. Muitas espécies de dinossauros muito perigosas. Porque agora, mano, são dinossauros carnívoros. Eu vou pegar, tirar anossauro rex. Eu vou pegar gigantossauro. Eu vou pegar veloce e rápido. Mano do céu, vai dar muito trabalho. Então me desejem sorte. Eu estou no hardcore. O espinossauro está quase saindo de dentro da jaula. Olha isso, cara. Ele ficou muito grande. E mano, eu acho que ele está do lado de fora, cara. Não é possível. Olha isso. Parece que ele botou uma perna de um lado da cerca e a outra do outro lado, mano. Que perigo, cara. Eu não quero nem chegar perto. Senão ele pode me dar uma bocanhada. E a aventura pode terminar aqui mesmo. Mas, ó Casi, você vai sair do zoológico e os dinossauros irão morrer de fome? Não, galera. Eles não irão morrer de fome. Porque eu coloquei aquela máquina bem ali, ó. É uma Fender. Dentro daquela máquina tem muita carne. Basicamente, eu não preciso ficar alimentando os dinossauros. Aquela máquina faz todo o serviço pra mim. Mas o que eu preciso muito levar comigo são essas máquinas aqui. Máquinas que muitos de vocês já sabem como que funcionam. Então, eu já vou estar pegando elas aqui, ó. Pra levar comigo pra um local bem distante. Eu vou levar a mesa de transmutação também. Isso aqui é muito importante. Cara, eu tenho que lembrar de não passar bem ali, ó. Porque senão ele pode me dar uma bocanhada. É muito perigoso passar perto desse espinossauro aí, cara. Ele é muito do mal. Eu vou levar a cultivadora também. Por mais que agora a gente não vai precisar mais fazer dinossauros aquáticos. Mas eu vou levar também, né? Meu inventário encheu. E dentro da minha mochila... Ah, só tem dois espaços aqui. E tem essas flechas aqui que... Mano, eu nunca utilizei elas. Eu vou deixar aqui. Qualquer coisa a gente utiliza depois. E galera, eu tenho essas duas poções aqui, ó. Que são poções que eu nunca utilizei. Então, eu vou estar utilizando essa de velocidade. Para mim poder estar encontrando um local bem bacana para a gente iniciar o nosso zoológico para dinossauros carnívoros. E eu já tenho uma cama aqui. Então, eu vou estar deixando essa aí para trás. Não tem problema. E é isso, galera. Partiu. Partiu em busca de um novo zoológico. Eu vou passar por aqui só para mim poder dar tchau para os meus dinossauros aquáticos. Tchau, dinossauros. Eu agora irei em uma outra aventura. Olha só o meu moçassauro gigantesco, mano. Ele é muito grande. Muito, mas muito grande esse dinossauro. E ele vai ficar maior ainda, tá, galera? Ele vai crescer e vai ficar muito maior. Bom, eu preciso partir. Tchau, Duncleus. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir em linha reta. Bem aqui, galera. Olha só. Tem um bioma de cerejeira bem ali na frente. E eu vi que tem uns biomas muito top ali. Eu vou para um local muito distante, mano. Mas muito distante para a gente poder fazer esse zoológico. E como eu disse para vocês, eu vou salvar essas coordenadas aqui. Não se preocupe. E partiu. Vai ser uma longa jornada. Galera, eu já estou há um tempão correndo em linha reta, subindo e descendo montanhas. Procurando um local bem bacana para a gente poder fazer o nosso zoológico. E eu acabei encontrando algo incrível. E vai ser o nosso primeiro dinossauro, mano. Eu vou mostrar para vocês. Olha só o que eu encontrei. Lá embaixo. Não estou vendo mais, mano. Estava bem ali. Calma aí. Eu vou procurar, galera. Pode ser o nosso primeiro dinossauro. O nosso primeiro carnívoro que a gente vai estar pegando. Olha só. Ali na frente é o bioma do Carnotauro. Aquele dinossauro gigantesco que eu mostrei para vocês. Muito perigoso. Encontrei. Ele está bem ali. Tem um Carnotauro bem ali. Mas provavelmente ele não está sozinho. Porque tem outros. Dá para ver que tem outros lá no fundo. Mano do céu. Será que eu iria conseguir, galera? Capturar. Não, calma aí. Eu vou subir aqui. Eu vou fazer algo que era para eu ter feito. Eu vou pegar a minha mesa de transmutação. E vou estar colocando ela bem aqui. Para estar guardando todos esses itens. E pegando mais um pouco de dados tranquilizantes. E um pouco de alimento. Olha só. Todas essas máquinas tem pontos de IMC. Então eu posso colocar elas bem aqui. Era para eu ter feito isso. Porque aí eu consigo ter mais espaço. E eu deixei muitas coisas para trás. Durante essa jornada aqui. Pensando que eu não iria ter espaço. Então eu vou estar pegando um pouco de alimento aqui. Olha só. Eu só coloquei pão, cara. Eu só coloquei pão aqui na mesa de transmutação. Não coloquei nem um pouquinho de carne assada. Agora é só multiplicar aqui alguns dados tranquilizantes. Vamos pegar bastante. Porque eu não sei quantos que eu irei precisar. Para poder estar eliminando aquele Carnotauro. Peguei 35. Agora é só eu pegar minhas coisas aqui de volta. E partiu, galera. Me desejei sorte. Eu vou tentar capturar o meu primeiro Carnotauro. Na verdade é Carnotauro, né? Eu fico falando Carnotauro. A ideia é conseguir fazer ele dormir. Se eu conseguir fazer ele dormir. Aí eu posso eliminar ele com o meu machado. Eu espero conseguir, né? A ideia também é não ser eliminado logo agora no início da aventura. Vamos lá, vamos lá. Ai, mano. Estou me aproximando muito rápido. Ele estava por aqui. E eu não estou vendo mais ele. Olha só. Dá para ver que lá no fundo tem mais de um, cara. Tem dois ali. Mas tem um bem aqui. Ai, galera. Eu ouvi ele rugindo. Ele está por aqui. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar me aproximar mais um pouco. Está por aqui em algum local. Vou bem devagarinho. Uou, ele está aqui. Ele está me vendo. Corre, 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 corre. Mano, ele está me vendo ali, ó. Mas se eu ficar próximo das árvores, ele não consegue. Ai, mano. Ele não consegue chegar aqui. Ele está bem ali na frente. Galera, eu vou estar tentando eliminar esse daqui, ó. Já que ele está sozinho, os outros estão em muitos. É só eu chegar devagarinho aqui, ó. Sem ele notar minha presença. E acertar ele. Uou, acertei. Ele está dormindo. É agora. É só eliminar ele e pegar a carne para poder pegar o DNA. Pronto, eliminei. Perfeito. Agora, é só pegar essas carnes aqui, ó. E transformar essas carnes aqui em um pequeno carnotossauro. Carnotauro. Esqueço toda hora. Perfeito, galera. E eu peguei os ossos aqui também, ó. Os ossos eu não vou estar precisando, não. Então, eu vou estar jogando fora aqui, ó. Eu só preciso só dessa carne aqui. E vamos seguir o nosso caminho. Vamos procurar um local bem bacana para a gente poder construir o nosso zoológico. E parece, galera, que esse local aqui é muito bonito, hein. Eu vi que tem umas montanhas ali na frente. Então, vamos lá. Olha lá. Tem umas montanhas bem ali, ó. Então, vamos seguir em sentido dessas montanhas, porque talvez a gente possa estar encontrando alguma vila por aqui para a gente poder estar iniciando essa construção. E não sai daí, não. Porque eu vou estar fazendo esse carnotossauro nascer. É carnotauro, mano. Da hora eu esqueço. É carnotauro. Eu vou tentar, galera. Eu vou tentar lembrar. Olha só. Eu disse para vocês, se a gente subisse numa montanha, fica bem mais fácil para a gente encontrar uma vila. Olha só, galera. Tem uma vila bem ali, cara. Perfeito. Vamos lá. Talvez a gente possa estar encontrando alguns recursos nessa vila aqui também, né. Se bem que eu tenho uma mesa de transmutação que pode mudar tudo o que eu preciso. Porém, eu preciso colocar esse algo que eu quero dentro da mesa de transmutação para eu poder multiplicar. Então, né. Vamos procurar novos recursos aqui para a gente colocar na mesa de transmutação. E eu notei que eu estou saindo do bioma dos carnotauro. E eu estou entrando no bioma. Se eu não me engano, é o bioma do Velocirápido. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. É o bioma igualzinho ao bioma que eu estava construindo o zoológico para os dinossauros aquáticos. Vamos entrar dentro dessa casa aqui, ó. Porque eu lembro que dentro dessa casa tem um baú e tem muitos recursos. Tem itens aqui, mas não serve para nada. Mano, não serve para nada mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uma fornalha aqui, ó. Mas eu não vou pegar porque senão vai ocupar espaço. Tem essa mansão aqui, ó. Aquela casa gigantesca, galera. Pode ter itens aqui dentro do baú. Vamos dar uma olhada. Ai, mano. Quem construiu isso aqui, cara? Construiu bem errado. Olha isso. Dá nem para subir aqui. Olha só, galera. Tem alguns itens aqui, ó. Eu vou estar pegando tudo. São pedre e seringas. Isso aqui são os itens que servem para poder fazer o dinossauro nascer. Eu preciso de tubo também. Será que aqui em cima tem outro baú? Ai, mano. Não tem. Nessa casa não tem. Ai, eu vou aproveitar para dormir nessa casa aqui. E olha só a aurora boreal. Que coisa mais linda, cara. Vou colocar a minha cama bem aqui, ó. Agora partiu. Vamos procurar um local próximo dessa vila aqui para a gente poder construir o nosso zoológico. Eu espero encontrar, né? Vamos dar uma explorada para o lado... Eu vim de qual lado mesmo? Eu nem lembro mais. É, eu vim do lado de lá. Então vamos dar uma explorada para o lado de cá, ó. Para ver se a gente encontra um local mais bonito, né? Mais limpo, mais bonitinho para a gente construir. Galera, olha só. Tem outra vila bem ali na frente. Aquela dali, ó. Foi a vila que eu saí. Tem outra vila bem ali, mano. Vamos dar uma passada por lá. Para ver se a gente encontra mais item. E eu já gostei desse local aqui, hein? Já gostei. É um local mais aberto. Muito mais bonito. Lá na outra vila estava cheio de relevo. E estava muito próximo do bioma dos Carnotauro. É muito perigoso construir alguma coisa lá. Olha só, galera. Esse local aqui é bem grande, cara. Parece ser perfeito. Ai, mano. Eu queria muito subir em um local alto para poder olhar melhor. Mas vamos dar uma olhada nessa vila aqui, ó. A gente pode estar subindo no telhado da casa. Vamos dar uma olhada. Olha só o cachorrinho, mano. Que vontade de ter um cachorrinho. O problema é que ele pode acabar virando alimento dos dinossauros. Então deixa quieto. A casa ali embaixo era muito baixinha e não dava para ver nada. Então eu resolvi fazer uma torre aqui, ó. No meio da vila. E olha só esse local, mano. Está pegando fogo ali, bicho. Olha só. Não sei porquê, mas está pegando fogo ali. Ah, tem lava bem ali embaixo. Eu acho que eu vou estar morando nessa vila aqui. O que vocês acham? Eu achei muito interessante. Se a gente tirar um pouco daquela vegetação ali, ó. E deixar tudo planinho. E tem até um lago ali, ó. A gente pode estar construindo um zoológico aqui bem gigantesco, cara. Eu achei bem interessante. Então já vamos fazer esse Carnotauro nascer. E vamos fazer um lugarzinho para colocar ele. Vamos estar colocando as nossas máquinas bem aqui, ó. Nesse local. Esse local aqui parece ser perfeito. O zoológico vai ficar bem aqui na frente, ó. Próximo a esse lago. Eu não sei se eu faço ele em volta do lago. Ou se eu faço ele um pouco mais distante do lago. Não sei. Eu vou ir construindo. Pronto. Perfeito. Agora é só colocar primeiro a mesa de transmutação, né. Porque todas as máquinas estão dentro da mesa. Então vamos pegar aqui, ó. Nossa, meu vitário está muito cheio. Eu vou estar colocando na ordem certinha. Porque aí eu não me confundo. Eu acho que a ordem é essa aqui. Extrator. Depois o sintetizador. Depois essa daqui. Que é o Ibrionic. Depois o calcificador. E depois a incubadora. E tem também a cultivadora. Mas os dinossauros que eu irei estar pegando. Eu não irei estar precisando da cultivadora. Então eu nem vou estar colocando elas, galera. Aquele fogo ali é um pouco preocupante. Eu espero que ele não chegue até aqui. E dá pra ver que aquela floresta é bem estranha. Parece bastante com o bioma do gigantonosauro. Depois eu posso dar uma explorada lá. Bom, pra gente poder fazer o nosso Carnotossauro nascer. É bem simples. Eu vou estar explicando agora. Mas depois eu não vou estar explicando, tá galera. Porque é bem complicado, cara. E se eu ficar explicando em todos os dinossauros que eu for pegando. Vai ficar um pouco chato, né. Então vamos lá. Primeiro, eu preciso vir aqui no extrator de DNA. E colocar a carne dele bem aqui, ó. E eu preciso de um disco vazio. Mano, eu não peguei disco vazio. Ah não, eu tenho aqui. Perfeito. Mano, que susto. Eu pensei que eu não tinha pego o disco vazio lá na outra vila. Agora é só colocar o disco vazio bem aqui embaixo. E agora o DNA do Carnotossauro vai passar pra dentro do disco. É só a gente esperar essa setinha aqui carregar. Ok, o disco já tá aqui. Agora é só pegar esse disco com o DNA 100% do Carnotossauro. Carnotauro, mano. É Carnotauro. Eu tô esquecendo toda hora. E colocar no sintetizador. E é bem simples. Eu só preciso de um núcleo Tildes. E eu tenho literalmente um. E eu preciso de um tubo. Se eu não me engano, eu não tenho tubo aqui na mesa de transmutação. E pra fazer tubo eu preciso de vidro. Será que eu tenho vidro? Pô, eu tenho vidro. Perfeito, galera. Eu vou tá colocando essa bancada de trabalho bem aqui do lado. Pra mim poder tá fazendo alguns tubos. É só eu colocar desse jeito aqui, ó. Um vidro em cima e outro embaixo. E eu consigo bastante tubos. Dá pra fazer muitos. Olha só, fiz 16. Agora eu coloco esse tubo bem aqui. E o disco com o DNA 100% bem aqui em cima. Agora o DNA vai sair do disco e vai ficar dentro desse tubo. E já ficou de noite. Então eu acho melhor eu dormir. Pra não aparecer alguns velocirápicos por aqui. E acabar com a nossa jornada. Porque a gente tá no hardcore. Vamos, vamos, vamos. Falta muito pouco. Pronto, perfeito. Já temos aqui o DNA do Carnotauro dentro do tubo. Agora é só colocar esse tubo nessa máquina aqui. É a Embryonic. Eu preciso colocar esse DNA bem aqui do lado. Eu preciso do péter aqui embaixo e uma seringa bem aqui em cima. E agora o DNA vai pra dentro dessa seringa. Ok, galera. Já temos aqui o DNA dentro da seringa. Agora eu preciso vir nessa outra máquina e colocar essa seringa aqui em cima. E eu preciso de um ovo de galinha. Ai, mano. E agora? Eu tinha esquecido disso. Alguma galinha pra colocar um ovo por aqui. Se bem que os cachorros estão se alimentando de tudo aqui, cara. Peraí. Será que eu tenho na mesa de transmutação? Eu devo ter ovo de galinha aqui? Não é possível. Deve ter. Eu tenho, né? Óbvio que eu tenho, mano. Agora é só colocar esse ovo de galinha bem aqui, ó. E agora essa máquina vai injetar todo esse DNA dentro desse ovo de galinha. E aí nós iríamos ter um ovo de Carnotauro. Olha só isso aqui, cara. E agora a gente, né, já temos aqui um ovo, mas não conseguimos fazer ele nascer ainda porque precisamos colocar na incubadora. Então vamos colocar ele aqui, ó. E ainda bem que eu tenho esses musgos que é pra fazer a incubadora funcionar. E eu vou tá fazendo ele nascer, deixa eu ver... Eu vou fazer ele nascer macho. Olha só, dá pra ver ele ali, ó. Olha que da hora, mano. Eu vou tá construindo um local pra mim colocar esse filhotinho de Carnotauro enquanto a incubadora faz o trabalho dela. Galera, o nosso Carnotauro já tá pronto pra nascer. Vamos pegar ele aqui, ó. E agora vamos colocar ele nesse lugarzinho que eu construí aqui. Olha só que da hora. Esse daqui vai ser o local onde eu vou tá colocando todos os filhotinhos antes de colocar dentro da jaula principal, né? Eu vou tá construindo um zoológico bem ali na frente e eu vou tá colocando eles dentro. Agora vamos colocar esse filhotinho pra nascer. Mas antes de fazer isso, deixa aquele like aí porque eu sei que você esqueceu. Em um, dois, três... Vai! Nossa, olha só! Olha só o nosso filhotinho de Carnotauro! Mano, que da hora! E já deu pra ver ali que ele correu na minha direção. Eu acho que ele quer me dar uma bocanhada. Olha só! Ai, mano, ele tá vindo na minha direção, cara. Esse bicho é muito perigoso, galera. É muito perigoso, cara. Meu Deus do céu! Que medo, cara! Bom, deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa aventura aqui. E, galera, compartilha essa série aqui com os amigos de vocês porque vai ter muitos episódios dessa aventura, beleza? Eu vou tá pegando muitos dinossauros carnívoros. Imagina aí quando eu pegar um tiranossauro rex e colocar do lado do Carnotauro. Carnotauro, esqueço. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos episódios. Então é isso e falou!